Brincadeiras à parte, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito interessante, que são as pessoas que são esponjas espirituais, o que eu falo é feito Bob Esponja. É aquela pessoa que passa num lugar e suga as energias negativas do lugar e depois fica totalmente sem equilíbrio, fica se sentindo mal, mal-estar, dor de cabeça. Esse é o tema do vídeo de hoje. Saudações cristalinas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e a minha missão por aqui é inspirar você em atividades de autoconhecimento, que te levem a cumprir o seu propósito de vida. Se você viu o vídeo que eu lancei ontem, você já deve ter se ligado que hoje eu estou na missão Workaholic. Agora são 5 e 10 da manhã e eu estou gravando super entusiasmado, passei a madrugadona trabalhando, recomendo que você veja esse vídeo do Workaholic se você tiver alguma identificação com essa questão de trabalhar muitas horas além do seu limite. Eu compartilhei algumas questões comigo mesmo que talvez sejam úteis para você. Eu gravei para eu mesmo me assistir e entrar na linha, descansar, melhorar a minha gestão do tempo. Mas o tema de hoje não tem nada a ver com isso. É o efeito Bob Esponja. O que é isso? Quando você é um ser mais desenvolvido espiritualmente, de outras vidas, seja dessa vida, você naturalmente tem a tendência de doar energia nos ambientes, de equilibrar. Tudo na natureza está em constante troca. O mundo da energia é um mundo fluídico. Se você tem mais energia que algum ambiente, que alguma pessoa, naturalmente você vai doar energia. E se você tem menos energia que algum ambiente, que alguma pessoa, naturalmente você vai receber energia. E a energia, ela basicamente é composta de duas grandes vertentes da energia. A energia imanente do universo, também conhecida como energia cósmica universal. O rei do reiki e o ki, que é a energia pessoal, energia consciencial. A energia imanente do universo, ela está difusa em diversas formas e realidades. Como energia telúrica da terra, energia hídrica da água, energia ígnea do fogo, energia eólica do vento, energia elétrica, energia eletromagnética, energia térmica. Enfim, são várias formas que a energia imanente está se movendo, sempre se transformando. E a energia interna, a energia consciencial, é a energia gerada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas intenções, vontades, desejos. Então, essa combinação de energias é o que faz o nosso campo vibracional, a nossa aura. E quando nós estamos poderosos, quando nós estamos alinhados com os chakras funcionando, o nosso ki, a nossa energia individual, a nossa energia consciencial, está alinhada com a energia cósmica universal e nós começamos a aumentar esse ki, aumentar esse poder interno, que os chineses chamavam de chi, através do prana. E a maior ferramenta que nós temos para isso é a respiração consciente. Se você ainda não conhecia o meu trabalho aqui no canal, recomendo que você assista os vídeos sobre respiração consciente, em que você pode aprender como as técnicas da respiração conectada podem aumentar o seu aporte de prana e te dar mais energia. A partir dessa técnica, você pode ter mais energia consciencial, individual, absorver essa energia do universo e transmutar as coisas, doar energia para os ambientes. Se você sofre o efeito Bob Esponja, quer dizer que você não está sabendo reequilibrar a sua doação de energia. Então pode ver que às vezes você vai falar com alguma pessoa, às vezes você vai acolher uma pessoa, sabe aquela pessoa que chega toda negativa, reclamando da vida, toda triste, vem falar com você, aí você fala com a pessoa e daí a pessoa sai toda feliz, foi tão bom falar com você, às vezes você nem falou nada, só ficou escutando e a pessoa sai toda serelepe, radiante, e você fica lá destruída. Acontece? Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu, deixe aí nos comentários, me conta aí se já aconteceu isso com você. Outra coisa que é muito comum é quando a gente vai a algum lugar e sente que o lugar é pesado. Por exemplo, você vai num hospital, que é um lugar denso, às vezes a pessoa vai no hospital e só adentrar no hospital já começa a passar mal, as pernas já ficam bamba, a barriga incha, então você começa a ter dor de cabeça, enjoo. Isso aí é um sintoma de que você está transmutando a energia do local. Existe um fenômeno também chamado barriga de guru, que é quando a barriga fica inchada sem motivo aparente. Porque nós temos um centro de energia aqui na região do estômago, que é o centro conhecido como plexo solar. E esse plexo solar é o centro que processa a informação da energia. É o centro que vai fazer o filtro da energia que chega de fora. Esse centro absorve a poluição emocional. E a poluição emocional é relativa a emoções ruins e também a emoções boas, a pensamentos negativos e também a pensamentos positivos. Porque tudo que há em excesso é considerado uma poluição. Então o lixo em excesso, a sujeira é uma poluição. E as coisas boas em excesso também são poluição. Imagina se você fica captando um monte de informações diferentes sobre todos os assuntos. Será que você vai conseguir gravar tudo? Será que você vai conseguir compreender tudo? Isso é poluição, é excesso. Então esse excesso de energia emocional acaba sendo absorvido pelo nosso plexo e desequilibra os nossos centros de energia. E a gente se sente como uma esponja que suga tudo, que puxa tudo. Ultimamente as crianças, principalmente, que nasceram depois dos anos 90, que hoje em dia já são adultos, é claro, mas da geração chamada geração violeta, são crianças que sofreram muito, agora adultos, que sofrem muito com questões de somatizar. Essas pessoas acabam indo nos ambientes, nos lugares, e elas puxam as energias negativas e ficam doentes. Então é muito comum as pessoas da geração violeta terem repercussões no corpo, doenças graves como leucemia, câncer, alguns casos de doenças degenerativas, porque as pessoas acabam captando essas energias do ambiente. No caso do estômago também é muito comum úlcera, gastrite, doenças hepáticas. Tudo isso está relacionado com a absorção das energias do ambiente e a não transmutação. Tá, esse é o efeito Bob Esponja. Se você está sofrendo do efeito Bob Esponja, o que você pode fazer para mudar isso? Primeiramente, faça a respiração conectada, que já vai te ajudar muito. Vai te ajudar a trazer mais plana e equilibrar os seus centros de energia. Mas a principal prática que você pode fazer para limpar esse corpo de energia, limpar a poluição emocional, é a prática com o fogo. Eu sei que a prática com o fogo não é tão acessível para todas as pessoas, mas você pode dar o seu jeitinho. Praticar com o fogo, a purificação espiritual pelo fogo, você precisa estar na presença de uma chama. De preferência, a chama tem que ser a chama de uma fogueira, de uma lareira. Um fogo intenso que gere calor, onde você possa contemplar o fogo e sinta o calor do fogo envolvendo a sua aura. Esse calor, esse calor do fogo tem o poder de queimar as miasmas na sua aura, de queimar essa poluição e transformar ela em uma outra coisa. Então no plano espiritual é feita uma limpeza completa. Caso você não possa fazer uma fogueira, não é todo mundo que mora em uma praia, em um campo ou que tem uma lareira em casa. Então o que você pode fazer? Você pode fazer o teste com velas. Você pode acender velas e ficar contemplando as velas. A prática com as velas pode ser feita da seguinte forma. Você pode comprar até 12 velas e você vai fazendo o seguinte. Você acende uma vela e fica observando o fogo da vela. Se você começar a se sentir melhor com uma chama, está ok. Se você achar que não está fazendo efeito, acende uma segunda. Acende uma terceira, acende uma quarta e vai até o 12 e depois volta. Então vai chegar um momento que você vai compreender quantas velas são necessárias para fazer a sua purificação. A maioria das pessoas vai variar entre 6 e 10 velas. Elas já se sentem na conexão com o fogo. Elas já se sentem melhor só de observar o elemento fogo. E por que é importante utilizar o elemento fogo para combater esse efeito Bob Esponja? Porque esse efeito é relativo ao plexo solar, que é o terceiro chakra. O Manipura, que é o chakra relativo ao fogo. A energia da digestão, a energia ígnea do corpo. Então esse elemento que precisa de equilíbrio. Se os desequilíbrios estão nos chakras mais abaixo, no Swadistana, no chakra sexual, no Muladhara, que é o chakra básico, aí são outros elementos. É a terra no Muladhara, no básico, e a água no Swadistana. Mas quando é esse efeito Bob Esponja, esse efeito de absorver energias emocionais dos ambientes, dos locais, você tem que trabalhar com a purificação pelo fogo. Então essa é a solução através das práticas espirituais. Se você tiver a sabedoria verdadeira de autocura, você vai fazer todas as práticas. Práticas com a terra, com a água, com o fogo, com o ar e com a mente. Você vai utilizar todas as ferramentas que estão à sua disposição. Ferramentas de autocura. Em breve eu vou estar gravando aqui no canal uma série sobre purificação espiritual com os elementos, de acordo com os ensinamentos do Leonard Yor, o criador do movimento Rebirthing, o meu mestre, mentor, professor, que criou essa técnica e que aprendeu com o avatar Babaji, como purificar os seus corpos, de acordo com os ensinamentos dos grandes yogas imortais da Índia. Então esse assunto é muito fascinante, é muito interessante. E eu sempre estou fazendo retiros e experiências práticas para aprender mais sobre isso. Se você tem interesse em aprender na prática as purificações espirituais, eu convido você para fazer parte do nosso retiro de respiração de renascimento. É um retiro de nove dias. Você pode ficar de cinco a nove dias que você já vai estar fazendo parte da formação de renascedores da Escola Líder de Ouro. É uma formação profissional, onde você vai estar se capacitando a trabalhar como renascedor. Você vai poder oferecer sessões de renascimento para outras pessoas. Você vai estar podendo conhecer essa ferramenta de autocura na prática, se libertar de diversos traumas, acabar com o efeito Bob Esponja, conhecer muito mais sobre você. E além de tudo, vai poder levar essa ferramenta para outras pessoas. Vai poder obter uma renda muito interessante através do ar, através do prana. E vai ver que prazer que é você ver as pessoas renascerem, as pessoas se espiritualizarem e as pessoas se empoderarem de ferramentas naturais de cura. Esse é o meu principal trabalho aqui na Terra. Ajudar as pessoas através de atividades de autoconhecimento. Ser um facilitador de autocura. Eu costumo trabalhar três palavras na minha vida intensamente. Autoconhecimento, autocura e autodidatismo. Então eu acredito muito nessas palavras. Eu acho que tudo na vida é questão de autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você sabe se autocurar. E através disso você aprende a ser um autodidata. A aprender as coisas. Sozinho. Mas sozinho não no sentido de não estar acompanhado. Sozinho no sentido de saber que você tem que se dedicar. Que você tem que ter disciplina. E principalmente que você tem que fazer a prática. Não adianta nada ficar assistindo aqui um monte de vídeo no YouTube, entendendo aqui o que eu falei da prática do fogo, da respiração e não fazer. Então faça a experiência da sua casa. Deixe aí nos comentários o que você achou. Você já tinha feito práticas com o fogo? Como é que você se sente quando contempla uma fogueira? Quando você está fazendo uma meditação mediante o fogo? Como é que você se sentiu nessa prática das velas? Deixe-me saber o resultado. Para mim vai ser muito interessante. E está aí. Está feito o convite para o nosso retiro. Vai ser aqui na cidade de Garopaba. De 7 a 15 de outubro. São pouquíssimas vagas. Já tem bastante gente interessada. Então entra em ação. Entra em contato comigo que eu já te mando as opções de preço. Como é que vai funcionar o nosso trabalho aqui. Para você compreender e já entrar nessa carreira fenomenal. Que é o trabalho de renascedor. Que é uma profissão linda, maravilhosa. Que eu tenho muito amor e felicidade em compartilhar com você. Esse foi o vídeo de hoje. Efeito Bob Esponja. Se você achou legal esse conteúdo. Compartilha com outras pessoas. Manda um whatsapp. Faça no twitter, instagram, sei lá. Dá os seus pulos, como diz aí. Para levar essa informação para as pessoas. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. E principalmente deixe seus comentários, perguntas, sugestões. Porque eu adoro interagir com vocês. E a sua riqueza, a sua sabedoria. É muito boa para a comunidade que faz parte desse canal. Gratidão pela companhia, pelo amor de sempre. Tamo junto na missão. Um grande abraço. Namastê.